Bem, novamente, falar para vocês sobre as plantas medicinais. Como vocês sabem, a planta é o verdadeiro milagre da nossa vida. Deus colocou em nossas mãos. E você pode usar as plantas para evitar muitas doenças. E, às vezes, evitar até de um médico, gastar um remédio, gastar com farmácia. Não colocar a mão no seu bolso. É isso? E agora eu quero te mostrar uma planta que eu amo demais. Eu uso demais para mim, para minha família, minhas crianças, para todos aqui em casa. Que é o cordão de frade. Essa planta já está um pouquinho murchinha, né? Mas é o cordão de frade. Ela dá aquela cachopa redonda. E você pode usar a planta toda. Você pode usar a folha. Aquela cachopa que dá. E a raiz também. Tudo é remédio para nós. E eu não fico. Ao invés de tomar o meu pré-zol, tomar outros remédios de farmácia. Eu estou com a minha cabeça doendo. Eu vou no cordão de frade. O meu estômago está ruim. Minha barriga está doendo. Eu vou no cordão de frade. Ou eu faço em chá. Ou eu lavo a folha de esprevo. Bem metido. Que sumo. Põe no copo. Bebo. Ou eu uso também. Como tintura. Olha aqui. É o santo remédio. Esse é o remédio que eu não fico sem ele na minha casa. Porque às vezes, à noite, pode passar mal. Estar longe do pé para pegar. Você já tem ele pronto. E o mais importante é que ele é indicado para o estômago, má digestão, dor de cabeça, dor de barriga, gás no intestino. Tudo isso ele é bom. Você toma e na hora. Se você come alguma coisa e se sentiu mal, pesou, deu gás, você vai logo e faz o chazinho da folha. Ou faz a tintura. E bebe com as dez gotinhas de tintura. É ótimo. Esse é o omeprazóculo. Para a minha família e para mim. E é importante que ele também aumenta os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Para quê? Para defender o nosso organismo contra outras doenças. E ele é bom para febre, para cistite, limpa os nossos pulmões, reduz o catarro, a tosse. A dor da garganta e ele é bom para circular sob sangue. E acho interessante que o cordão de frade também é calmante e ele também estimulante do apetite sexual. A pessoa que está com problemas, né? Viesa sexual, ele também é muito indicado para isso. Veja bem. As vezes a gente acha uma plantinha boba, né? De tanto valor no nosso sangue. E para mim, minha carne de omeprazó é isso. Quando eu começo a passar mal, eu vou logo no cordão de frade. E logo, logo o cinto. Ele também ajuda a desinchar o organismo da gente, né? Porque ele faz a gente soltar a ruína da gente, aquela água, a água do corpo da gente. E fala mais simples para entender melhor, né? Porque ele é muito bom. Se você gosta de tomar chá, se você tem problemas de estômago, intestino, mal digestando, de cabeça constante, ele é ótimo. Ele é bom também quando a pessoa está com labiritite. Ah, eu estou com labiritite, que tonteira. Ele é ótimo com labiritite também. Porque as vezes você come alguma coisa, fez mal, a cabeça roda, é o cordão de frade. Veja bem como ele é bom. Né? Então, procure ter sempre sua casa. Deixe sempre prontivo você tomar sua família. Eu vivido muita coisa na vida da gente. Tá bom? Se você gostou, você deixa o seu like aqui. Se inscreva no meu canal. Pode comentar que eu terei muito prazer de responder. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.